Uma vez, nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Não posso tomar muito tempo, porque não vou... Antes da meia-noite eu vou parar, não é? Glória a Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Glória a Jesus. Hoje nós não vamos dar muita glória a Deus. Glória a Jesus. O médico quando opera, o doente só geme, não é? Mas depois que ele chega no leito operado, fica livre do tumor, da enfermidade, aí ele fica alegre e dá glória a Deus. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Para o sábio, irmãos. A maior parte da humanidade é tola. A maior parte dos homens são tolos. Não são sábios, porque o homem sábio, ele está no caminho do céu. O seu caminho é para cima e não para baixo. Porque o céu está em cima e o inferno está embaixo. E é mais difícil ir para o céu do que ir para o inferno. É muito mais fácil viajar para o inferno. Descer é muito mais fácil do que subir. Subir em um caminho estreito e apertado é difícil. Descer em um caminho largo e espaçoso é fácil. E por isso, a maioria esmagadora, em vez de subir, está descendo. Em vez de ir para o céu, estão indo para o inferno. Mesmo sem acreditar, mesmo sem crer, que o inferno existe, mas estão indo para lá. Porque assim como o céu existe, o inferno também existe. A mesma Bíblia que me fala das glórias do céu, ela me fala das misérias do inferno. Jesus falou do céu e do inferno. E os teólogos, estudantes profundos da Bíblia Sagrada, eles dizem que Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Prevenindo ao homem que realmente o inferno existe. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 25. Mateus 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 25. com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, respondendo o rei lhe dirá, é verdade vos digo, que quando fizeste a um deste pequenino, a mim me fizeste, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, apartai-vos de mim e malditos para o fogo eterno do inferno, preparado para o diabo e seus anjos, Jesus está falando que existe inferno, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, Deus não preparou o inferno para o homem para lá, não, você só vai para lá se você quiser ir, se você não quiser, você não vai, porque Jesus quer te salvar, Jesus quer te perdoar, Jesus quer te levar para o céu, Ele veio aqui para isto, Ele veio aqui para isto, buscar e salvar o que se havia perdido, e Ele quer te salvar, você só vai para o inferno se você quiser, porque o inferno não foi preparado para você, foi preparado para o diabo e seus anjos, mas o salmista diz no salmo 9, versículo 17, ele diz assim, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus, não é só o pecador mal, ruim, que vai para o inferno não, aquele que mata, aquele que rouba, aquele que adultera, aquele que mente, não, tem muita gente boa com o nome de boa ou de bom que vai para o inferno também, meu irmão, vai para o inferno também, os ímpios serão lançados no inferno, agora escuta, e todas as gentes que se esquecem de Deus, gente que já frequentaram igreja evangélica, gente que já ouviram a palavra de Deus, gente que até já pregaram a palavra de Deus, gente que já cantaram no coral, que já tocaram na banda, gente que já frequentaram igreja há algum tempo, também vão para o inferno, por que irmãos? Por que que eles vão para o inferno? Porque se esqueceram de Deus, se esqueceram de Deus, não podemos esquecer de Deus, nós temos que lembrar de Deus todos os dias da nossa vida, não podemos esquecer de Deus, nem uma hora por dia, é irmãos, não podemos esquecer de Deus, salmista diz, oh minha alma, bendiga o nome do Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios, porque ele que perdoa as minhas iniquidades, ele que me renova como a águia, é ele, é ele, é ele, é ele, você não pode se esquecer dele, você pode se esquecer de mim, não é? Pode se esquecer de mim, você pode se esquecer de mim, se você não quiser lembrar, não tem problema nenhum, porque não sou eu que te salvei, não sou eu que perdoei os seus pecados, não sou eu que vou te levar para o céu, eu estou te ensinando o caminho apenas, mas não vou te levar, mas dele você não pode esquecer, não, porque se você se esquecer de Deus, você vai ser lançado do inferno, e não é difícil esquecer de Deus, é muito fácil, é muito fácil, Jesus disse que o semeador saiu a semear a semente, uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte caiu entre os pedregais, outra parte caiu no local de espinho, no meio de espinho, de mato e tal, e aconteceu que a semente que foi lançada à beira do caminho, as aves do céu vieram, arrancaram e comeram a semente. A semente que caiu no pedregal, nasceu logo, mas não tinha profundidade de terra, e o sol causticante veio e secou, a semente morreu. A semente que caiu entre espinhos, os espinhos sufocaram, a semente morreu. Só uma parte da semente caiu em boa terra, só uma parte. Três partes da semente se perderam, só uma parte caiu em boa terra. E esta parte que caiu em boa terra nasceu, cresceu e deu fruto, produziu, porque caiu em boa terra. Assim é o trabalho evangélico. Nós trabalhamos, 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 trabalhamos e muito trabalho se perde, muito trabalho se perde. Só uma parte do trabalho é aproveitada. É aquela que cai em boa terra e produz. Glória a Deus. Então, irmãos, precisamos semear com fartura a semente. Semear com fartura a semente. Porque ela vai nascer, crescer, frutificar e ser abençoada. Ela vai perdurar, permanecer, não é? Permanecer no coração do crente fiel, obediente, temeroso, que teme a Deus, que procura obedecer a palavra de Deus. Ele não faz força para não perder os cultos. Ele faz força para estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Ele faz força para ir no culto de oração, para manter a comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ele faz força para cooperar com os seus dias, com a sua oferta. Ele faz força. Ele se esforça e ele está lembrando de Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, me ajuda. Oh, meu Deus, me abençoa. Me ajuda a ser fiel. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me abençoa, me fortalece, me fortifica. E ele está se lembrando de Deus. Ele não se esquece. Mas o desmazelado, ele começa a se esquecer de Deus. Ah, hoje eu não vou do culto, não. Hoje eu vou à praia. Domingo hoje. Amanhã está bonita e eu vou à praia. E vai para a praia aquele domingo, né? O outro domingo, né? E hoje eu não vou ao culto. Hoje eu vou ao cinema, sabe? Está passando um filme bom hoje que eu quero ver. Eu vou ao cinema. Vai ao cinema. Outro dia chega uma visita na casa dele na hora do culto, na hora dele sair. E o rapaz, há tanto tempo que a gente não se vê e tal. Vai conversando, conversando, quando vê o pastor do culto. E depois ele fica com um cara de vergonha. Puxa, eu tenho falhado muito no culto. Eu estou até com vergonha de ir no culto, porque os irmãos vão dizer que eu estou desviado, que eu estou fraco. E ele vai ficando. E com um pouco mais, o desmazelo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E ele se desvia dos caminhos do Senhor. Ele não pecou, ele não fez muita extravagança, mas ele se esqueceu de Deus. Se esqueceu de Deus. Não pode se esquecer de Deus. Profeta Abacuque, ele disse, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Aviva a tua obra, Senhor. Não deixe a tua obra morrer. Aviva a tua obra. Acende o fogo. Não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar no seu coração, irmão. Aviva este fogo que está queimando. Aviva. 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 Não deixe apagar este fogo. O diabo está doido para apagar esse fogo, meu irmão. O diabo está fazendo tudo o que pode para apagar esse fogo. O diabo diz até que ele não existe, que o inferno não existe. É, o diabo diz isso. Pergunta ao espírito se o inferno existe. Pergunta. De que inferno existe o que é, rapaz? E existe inferno de onde? E existe diabo nada, rapaz? Não existe diabo. Pergunta ao espírito. Meu avô era espírita. Minha mãe era espírita. Ele cria no inferno nada. Cria em diabo nada. Diabo não existe, rapaz. Diabo não existe. Inferno não existe. Para você se esquecer de Deus. Não se lembrar de Deus. Mas deixa a obra ser avivada no seu coração. Glória a Deus. No meio dos anos. Por que no meio dos anos? Quando você se converte, você é alegre, você é animado. Rapaz, Senhor, irmão. Agora eu sou crente. Glória a Jesus. Graças a Deus eu sou crente. Na igreja, todo domingo da igreja. Ele está em terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, domingo. Está na igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele vai sentar aqui na frente. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Aleluia. O tempo vai passando. Ele vai passar sentando no meio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai ficando mais velho. Aí senta lá atrás. Ele não senta aqui na frente de jeito nenhum. Só senta lá atrás. Com medo do pastor, com medo dos pregadores aqui na frente. Ele senta lá atrás. Aleluia. 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 Daí um bocadinho, ó. Vup. Da porta para fora. Esqueceu do Senhor. E o fim é o inferno. Eu testifico de Jesus para todo mundo que eu encontro. Eu encontro crente batista, metodista. Encontro crente desviado. Encontro crente em comunhão. Encontro pessoa que não gosta de crente, faz cara feia. Mas eu falo de Jesus, né? E tem pessoas desviadas. Nessa semana mesmo, eu fui cortar a unha lá no pedólogo. E a menina desviada, né? Eu comecei a falar de Jesus para ela. Eu falei, se já encontrou Jesus. É, já mais eu estou afastado, desviado. Eu falei, por que você está desviado, meu filho? Eu nem sei. Eu não sei. Não sei. Fora da igreja, eu não sei. Quer dizer, a friagem entrou no coração. A friagem. E foi se esquecendo de Deus. Desprezando o Senhor. Abandonando o Senhor. Abandona a palavra. Abandona a igreja. Abandona a oração. Abandona a sua obrigação. Abandona tudo. Sem motivo nenhum. Sem nem saber por quê. Muita gente desviada, não sabe, pergunta. Por que você desviou? Ah, não sei. Estou fora da igreja. Tinha um irmão que estava desviado. Um dia chegou na porta da igreja. O irmão que está desviado. Por que, rapaz? Ah, não sei, rapaz. É como um passo de mágica. Negócio é como um passo de mágica. Eu falei, dá um passo de mágica para Jesus, rapaz. Que volta para Jesus, meu filho. Negócio é um passo de mágica. A mesma hora que a gente está dentro, está fora. Eu falei, misericórdia. Oh, Jesus, tem misericórdia. Os ímpios serão lançados do inferno. E todas as gentes que se esquecem de Deus. E o inferno não é brincadeira. O inferno não é brincadeira. Provérbios, capítulo 27 e versículo 20. Provérbios, capítulo 27 e versículo 20, vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Provérbios 27 e versículo 20. Aleluia. Louvado seja Deus. É um passo de mágica, né, irmãos? Glória a Jesus. Mas dá um passo de mágica para dentro do reino de Deus. Não para fora. Para dentro do reino de Deus. Para fincar a estaca. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O inferno e a perdição nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfaz. O inferno nunca se farta. O inferno nunca está satisfeito. Satanás nunca está satisfeito. Ele está sempre querendo tragar mais um. Ele está sempre buscando uma oportunidade para tragar mais um. Ele não está satisfeito. Porque ele tem prazer em cumprir a sua missão. Satanás tem prazer em cumprir a sua missão. Matar, roubar e destruir. E agora, nesses dias, nós estamos vendo como ele está trabalhando. Como ele está matando, roubando a fé do povo e destruindo. Até as crianças deram pra brigar na escola. Uma coisa medonha. Pastor Jéssia é professor, não é? Não sei se lá na sua escola estão brigando. Mas eu vi na televisão, as meninas, uma mocinha brigando, dando pescoção umas nas outras, dando chute umas nas outras, derrubando no chão. Falei, misericórdia, o povo está virando bicho. Mas é o diabo, irmão. O diabo está enfesado. É sequestro, é morte. É estupro de pai estuprando filha. É uma coisa medonha. Porque o diabo tem prazer em cumprir a sua missão. Ele tem prazer na sua profissão. Quando a pessoa tem prazer na profissão, não é beleza, né, irmão? A pessoa faz a sua profissão com gosto. Pedreiro que tem prazer na sua profissão. Eu gosto de ver o pedreiro trabalhar. Ele joga massa na parede, ele passa a régua, ele passa a colher. A parede fica bonita. Fica linda a parede. A parede que o pedreiro tem prazer na sua profissão. O carpinteiro tinha aqui um irmão, que nós tratávamos ele de carpinteirinho. Eu ficava horas e mais horas vendo aquele irmão trabalhar. Ele pegava uma madeira que não valia nada. Uma madeira velha que não valia nada. Ele sentava a panha naquela madeira, serrava, cortava, fazia uma mesa bonita que só você vende. Porque tem prazer na sua profissão. Não é? O obreiro que tem prazer na sua profissão, o diaco que tem prazer na sua profissão, é uma benção. Eu fico olhando aqui os irmãos diaco, não é? O irmão que trabalha, vai na tesouraria e vê o que precisa. Vem aqui, coopera, tira oferta. Então, é uma benção. Tem prazer naquilo que faz. Faz com prazer, com alegria. É uma maravilha, não é? O pastor tem prazer na sua profissão. Ele está no culto, ele está pregando, ele está orando, está dando a paz aos seus irmãos. Ele tem prazer naquilo que faz. Eu tenho prazer no que eu faço. Às vezes a mulher fala comigo, rapaz, você está cansado, fica em casa hoje. Não, eu vou para a igreja em nome de Jesus. Eu vou, porque eu quero estar lá com os irmãos, dando glória a Deus. Porque eu tenho prazer naquilo que faço. Não faço só para ganhar dinheiro. Eu faço porque eu tenho prazer naquilo que faço. Graças a Deus. Tenho 57 anos que eu estou pastoreando a igreja. Graças a Deus. E Deus não mandou parar. Ainda não parei. Só vou parar quando Ele mandar. Enquanto Ele não mandar, eu não vou parar. Porque eu tenho prazer naquilo que faço. Agora, eu fiquei admirado esses dias porque eu vi, soube de um irmão que não tem prazer naquilo que faz. Não tinha prazer naquilo que fazia, né? E Ele chutou, Ele chutou o pau da barraca, né? Jogou a toalha, né? Ele trabalhou conosco aqui, lá em São Gonçalo, né? E deu um bocado de trabalho aqui, um bocado de prejuízo também à igreja. Despesa que não foi brincadeira. Fez-nos gastar bastante dinheiro e depois Ele foi pra outro campo, né? Mas agora eu soube que, ouvindo a pregação do mais monro aí, ele decidiu. Ele estava pastoreando uma igreja pra lá de Araruama, num lugar da prazer. Iguaba. Pastoreando a igreja de Iguaba, né? Mas ele chegou pro pastor dele e disse, Meu irmão, eu vou entregar o ministério porque eu não tenho prazer no ministério. Eu vou entregar o ministério porque não é este o meu caso. Meu caso, eu estou aqui só por causa do dinheiro. Eu estou pastoreando a igreja só por causa do dinheiro. Mas não é, não tem chamada, não tem vocação e não tem prazer. Pode tomar conta da sua conegação e eu estou entregando. Eu falei, eu louvo a atitude desse moço. Eu louvo a atitude dele. Foi sincero? Foi honesto? Não tem prazer no que faz, não tem chamada, não tem vocação. Está fazendo o quê? Está perdendo tempo, né? Está gastando dinheiro da igreja à toa e não está fazendo a vontade de Deus. Mas ele foi sincero. Pode tomar conta da igreja porque eu não vou ser mais pastor. Temos que ter prazer naquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos, temos que fazer com prazer, com alegria, com satisfação. Aí o Senhor abençoa e dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que nós não nos esqueçamos do Senhor. Glória a Deus. Possamos lembrar do Senhor todos os dias da nossa vida. Porque o inferno é real, meus irmãos. O céu é real. O mesmo Senhor Jesus, que falou do céu, falou do inferno. Ele falou que o rico morreu e abriu os seus olhos e estava no inferno. Eu creio piamente em tudo quanto Jesus falou. Piamente. Porque o profeta diz, na sua boca nunca foi achado engano. Na boca de Jesus nunca foi achado engano. Salomão falou umas bobagens na Bíblia. E outros mais falaram também. Mas Jesus nunca falou bobagem. Jesus, o que ele disse, se cumpriu e vai se cumprir. Glória a Deus. Por isso que eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus porque eu li a Bíblia e li que Jesus diz, que o profeta diz, na boca do Senhor Jesus nunca foi achado engano. Eu disse, esse homem é verdadeiro. Esse homem é verdadeiro. Esse homem é justo. Esse homem é honesto. Esse homem é sincero. Esse homem é reto. E eu vou aceitar ele como meu salvador. Que ele morreu por mim. Glória a Deus. Eu creio piamente naquilo que Jesus disse. Vai se cumprir. O que não se cumpriu, vai se cumprir ainda. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.